Boa noite a todos, entrando um pouquinho mais cedo hoje para receber Marcelo Dantas hoje, convidado especial, todos são né, na verdade, vamos lá Marcelo Dantas já ouviu meu convidado de hoje, direto do México, Marcelo Dantas, me ouve, me escuta? Te ouvo. Muito bem, eu também te ouvo daqui. Tudo bem Marcelo? Tudo bem, eu estou aqui no México. Pois é, eu posso dizer que você é o nosso primeiro convidado internacional, nesse aspecto. Cara, obrigado, antes de mais nada, eu sei que o tempo o seu está corrido aí, questões fuso e agenda sua. Até entender que eu tinha dois compromissos na mesma hora, depois de outros. A gente sempre dá um jeito, a gente encaixa e faz um. Sem dúvida. Mas Marcelo, valeu mesmo, obrigadão aí por ter aceito o convite, a gente se conhece há muito tempo já, na verdade, mas deixa eu até falar um pouco da proposta nossa aqui, eu falei com você rapidinho no WhatsApp, mas a gente, o Art Fora do Museu, você conhece, enfim, você foi um dos primeiros, aliás, a reconhecer o potencial do Art Fora do Museu, quase um padrinho pra gente aí. E agradeço também por isso. Mas a gente tem feito nesse último, pandemia né, com a pandemia a gente veio, a gente viu muita gente fazendo lives, conversando com uma galera. A gente tem feito também, acho que você é o quadragésimo segundo convidado nosso, passaram aqui secretários de cultura, galera do Instituto Atos do Bulcão, artistas aí, passou o Zezão, o Binho, arquitetos e tal. A gente falou, cara, vamos chamar um curador, né. Vou usar palavras que outros já usaram pra você, mas que tal o curador dos curadores aí, vou chamar o Marcelo pra... Eu estou citando outras pessoas, mas posso assinar embaixo. Mas, cara, Marcelo, antes de começar a nossa conversa, eu queria saber se tá tudo bem com você, cara, nesse período aí, um ano e meio de quarentena, pandemia, como que tem sobrevivido fisicamente e mentalmente? Dois Covids. Dois? Você foi o primeiro que eu vi que pegou, cara. É, eu peguei em abril do ano passado, a primeira edição, depois eu peguei a edição 2.0 em abril desse ano. Não, não é brincadeira. Agora, eu vou te falar que, por outro lado, eu acho que teve uma qualidade de imersão nesse tempo que eu não tenho há muito tempo. Ou seja, é lógico que o Covid tem danos humanos terríveis e traumas gigantescos pras pessoas e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, ele conseguiu dar uma desacelerada, pelo menos naquele momento áureo ali, da coisa, que produziu um nível de reflexão, um nível de awareness, que eu acho que era inédito. Pelo menos no meu tempo de vida, eu não me lembro do mundo se permitir fazer as tipos de perguntas que estavam sendo feitas. Então, nesse aspecto, eu acho que a pandemia gerou diferentes tipos de frutos. Não vou, de maneira alguma, minimizar a dor, não é isso? Mas eu acho que há uma mudança, acho que nós nos tornamos, todos nós, mais permeáveis. Há mudanças, há aceitar novas condições. E isso, se a gente souber levar isso para um lado bom, isso pode ser bom. É interessante você falar isso daí, porque com todo mundo que a gente está... É a pergunta inicial que eu faço para todo mundo aqui, na verdade. Como é que tem passado? Muita gente tem, principalmente os artistas, eles têm pego esse tempo de imersão, como você mesmo falou, para avaliar a sua própria obra, reavaliar, e às vezes até desviar de percurso mesmo. Tipo, você fazia uma coisa, agora fazia uma outra totalmente diferente. Artistas que, sei lá, pintores que estão indo para a escultura e vice-versa, sei lá. Eu acho que isso é mesmo. Ou seja, a urgência do questionamento e da importância de questões vitais em cima da mesa fizeram com que as pessoas repensassem o seu papel na sociedade. E isso, no mínimo, produz alguma nova coisa. Se essa coisa vai ser melhor ou não, não sei, mas ela produz uma nova coisa. Ou seja, eu acho que se a gente voltar a ser exatamente o que a gente era antes, a gente vai ter perdido uma chance maravilhosa de poder aprimorar as coisas erradas que a gente vinha fazendo até então. Você está vacinado já também, né? Estou vacinado. Pelo menos uma dose. Pô, que bom. Semana que vem eu poderei dizer o mesmo. Espero eu. Se tiver vacina, né? Exatamente. Se nada se atrasar aqui. Mas me conta, o que você está fazendo no México aí? Vamos começar... A conversa não é para ser cromológica. Para vocês, esse novo museu que eu estou fazendo aqui no México. Deixa eu ver se eu viro a câmera aqui. Para vocês poderem ver. Isso aqui é uma sala de exposição, para vocês terem uma ideia. Que legal. Ela não tem uma parede reta. O chão é todo curvo. Todas as coisas fazem curvas. Vou mostrar qual o principal aqui. Todo cheio de vida. Isso aí são árvores de verdade, é isso? É, de verdade. De verdade. Quer comer, pode comer. Aqui. Nada aqui é cenográfico, não. Tudo é do real thing. O chão mantém a loucura inteira que ele possui. Já olha as paredes. Não tem uma parede reta. O teto é todo natural. Não tem um elemento curvo no chão. Nada. Aí tem um buraco aqui que nos leva para um cenote. Pode ter fogo no museu ali. É um cenote de verdade, hein? Sim. O buraco leva até uma água que tem um cenote lá embaixo. Você está falando de uma metragem absurda lá para baixo. Muito longe ainda. Tem água lá. Não tem água lá. É um lugar assim. E esse museu já inaugurou ou não? Esse museu inaugurou e ele fechou por causa da pandemia. E aí agora eles me chamaram para reestruturar o programa inteiro e aí abri-lo de forma definitiva. Ele abriu em novembro de 2019 e fechou em fevereiro por causa da pandemia e ficou. E aí agora está num processo de reestruturação completo. Então o prédio está pronto, mas o programa está nascendo. Tem previsão de reabertura? Tem. A gente vai reabrir gradualmente, mas a grande abertura é em novembro. E a previsão no México aí de vacinação está adiantado? Como é que está? Olha, eu acho que deve estar parecido com o Brasil, 20 e poucos por cento, eu acho. E está caminhando. É que aqui eles testam menos, testam um pouco. Os números não sei se são muito confiáveis. Entendi. Deixa eu dar um recado aqui, para quem quiser mandar perguntas para o Marcelo, fique à vontade. Inclusive já mandaram uma pergunta aqui, qual que é o nome do museu, para quem quiser ter mais informações. Ferik. Ferik. S-F-E-R-I-K. Se quiser seguir no Instagram, ferik.ar. Muito bem. E Marcelo, você produziu muito também na pandemia, né? Bastante, sabe? É bem impressionante, mas assim, quer dizer, perto do que eu fazia antes, não. Porque a gente costumava abrir 20, 25 exposições por ano, que era uma loucura. Eu acho que a gente nunca mais vai chegar nessa velocidade. Mas a gente conseguiu manter alguns projetos de pé, projetos de museus, projetos de exposições. Eu estou fazendo a Bienal do Mercosul. Eu queria falar disso com você, Jajá. Estamos fazendo... Abrimos o Iwewe em Lisboa. Abrimos o Ivan Navarro no Brasil. Estamos preparando uma mostra de realidade virtual, agora para abrir em São Paulo também. Tem um monte de projetos, tem novos museus, novas coisas acontecendo. Então, não foi um tempo, de maneira alguma, um tempo parado. Eu acho que foi um tempo bastante produtivo. E eu pude organizar, fazer uma coisa que eu nunca conseguia fazer, que era sistematicamente escrever. Então, hoje eu tenho uma coluna na revista Gama. E eu escrevo todos os meses e tudo mais, e consigo organizar esse pensamento, e colocar isso sistematizado. Isso tem sido bom. E, obviamente, que eu viajei muito menos do que eu normalmente viajava. Mas, ao mesmo tempo, tem uma graça nisso tudo. Porque agora, quando eu viajo para um lugar, eu fico um mês no lugar. Antigamente, eu ficava um dia. Então, se você fica um mês, você entende muito mais a lógica daqui. Você entra na imersão. Ou seja, você viaja menos, mas você viaja com mais qualidade, com mais profundidade. Você entende mais o lugar também, né? Entende mais a cultura, o lugar. Você se climatiza, você se adapta. Então, eu passei um mês em Lisboa, passei um mês aqui no México. Eu vou passar outro mês. Aí, outro mês em São Paulo. Aí, fica um tempo no Sul. E aí, fica em cada momento, em cada lugar, dando mais tempo para as coisas. Ou seja, menos movimento e mais profundidade, mais mergulho. Eu acho que essa é a diferença do Covid. O Covid desacelerou isso aqui, mas permitiu a gente fazer algo mais profundo. E para baixo, e para dentro. E para dentro de si mesmo, também. Acho que é uma viagem muito importante. Que a gente valorize também as experiências que, de alguma forma, permitem que a gente tenha mais autoconhecimento. Mais consciência. Que a gente entenda essa coisa super importante. Que eu acho que é o grande tema da nossa era. Que é a fricção entre as espécies. Ou seja, nós, enquanto... Nós temos que parar de se pensar enquanto brasileiros, mexicanos, portugueses, americanos, ou o que for. E pensar a gente como uma identidade de uma espécie. Que ocupa um lugar, um planeta. E que vive em permanente conflito com outras espécies. Nós estamos permanentemente gerando pragas por outros cantos. E com medo das pragas dos outros. Eu estou fazendo uma exposição, por exemplo, agora. Que me deu uma luz tão linda nessa questão. Estou fazendo uma exposição sobre o Portinari. Que vai para o Miss Experience. E é coisa que parece pouco usual. Pegar e abraçar um pintor como o Portinari e tudo mais. Mas que é um cara que tem todas as facetas que você pode imaginar como pintor. Mas eu me dei conta de que ele foi o cara que mais pintou agrotóxicos da nossa história. Sabe quem era o agrotóxico na época dele? O que era o agrotóxico? Espantalho. Ah. É verdade. Entendeu? Agrotóxico do bem, né? Agrotóxico do bem. É. Exatamente. É isso que... É aí que a gente começa a entender que a gente deu alguma degringolada, entendeu? A gente resolvia o problema do agrotóxico com um espantalho. E era lindo isso, né? A gente conseguia lidar com o convívio entre as espécies. Com uma coisa que era um objeto quase que um objeto de arte. Uma escultura. Uma obra de arte pública. Um espantalho é uma obra de arte pública. É verdade. É uma intervenção. Claro, porque tem uma criação, tem uma arte ali, sem dúvida alguma. E é uma arte, fechando um ciclo que você está falando aqui, que a gente tem que pensar não só em nós, mas nas outras espécies. É obra de arte que fala com outras espécies também. É uma obra de arte que fala com outras espécies. É um diálogo entre espécies. Eu estou criando um ícone para dialogar com elas. Eu acho aquilo absolutamente lindo. E a gente não se intoxicava, não se envenenava com isso. E a gente permitia um diálogo entre espécies. Que era uma coisa de dizer, olha amigo, isso aqui é minha terra, você fica no teu canto, que eu fico no meu canto. É assim que a gente deveria conviver. Na realidade, é assim que é certo. A terra é grande o suficiente para todo mundo. E se a gente não trouxer esse diálogo para o centro da mesa, a gente, de fato, vai ter perdido a chance histórica de apaziguar esse planeta, de alguma forma. É legal que você ia falar do Di Cavalcanti, que ele foi um dos... Não, era o Portinari, Portinari. Portinari, que também serve do meu exemplo. O meu exemplo era o Di Cavalcanti e o Portinari, que foram os dois que meio que deram um start no Arte Fora do Museu. Que foram... A gente sabia que tinha obras deles aqui em São Paulo, em, sei lá, em prédios do Niemeyer e tal, que a galera não tinha a mínima noção. Então, é isso, a pessoa já se trabalhou. É, pode-se dizer que sim, pode-se dizer que sim. O primeiro street art de São Paulo, com certeza, foi ele. Acho que tem muito disso, né? E aí, pegando já esse gancho, acho que tem muita coisa para falar com você, Marcelo. Sabe que só meia hora seguinte não vai ser o suficiente. Talvez a gente tenha que fazer mais papos, mas tudo bem. Ficamos para uma outra vez. Mas é essa relação com a cidade, né? A gente está falando das espécies e tal. O Arte Fora do Museu, a gente privilegia muito essa visão de que você não precisa entrar num instituto, entrar num museu, passar uma catraca para a viobra de arte, que a cidade te apresenta muita coisa já. E você tem dois trabalhos. Acho que o primeiro, inclusive, que eu trabalhei com você, que foi o Beagásia, né? Mas antes dele teve o OIR, que são trabalhos que levavam esse diálogo, né? Falei assim, vamos levar a arte, inserir na cidade, fazer uma intervenção mesmo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, primeiro, do OIR e como que... Eu sei que ele tem uma relação com o Beagásia, né? Mas é como que um leva ao outro, né? Olha, tudo isso parte de uma ideia que eu concordo com você, a gente se alinha muito nisso, que é o pensamento de que a arte deveria ser fomentada para acontecer extramuros, né? Para acontecer para a sociedade como um todo. Ou seja, enquanto a arte for segregada em espaços onde 0,001% da população entra, ela vai continuar tendo também uma capacidade de ser defendida muito menor. Porque a arte é... A preservação de patrimônio, na realidade, de qualquer espécie de patrimônio, é vínculo afetivo. Você precisa criar vínculo afetivo com as pessoas para que o patrimônio esteja protegido. Para que a coisa possa, de fato, acontecer. Então, o que está acontecendo agora no Brasil, por exemplo, com o desmonte da Lei Rouanet e tudo mais, é uma... Está revelando um problema de um baixo nível de afetividade das pessoas ao universo da arte. A gente precisa mudar essa questão. Não sei se é uma anestesia geral ou o quê, mas, assim, o protesto deveria ser mais forte diante do que está acontecendo. A gente tem que se mexer. Mas, assim, a minha preocupação, quando eu pensei, o projeto era criar uma coisa nos moldes do Public Art Fund de Nova York, que era uma plataforma que permite que a arte pública sistematicamente aconteça na cidade. Isso é uma plataforma que existe em várias cidades do mundo, não é só em Nova York. Em várias cidades do mundo tem uma agenda disso. O que é isso? Ou seja, o poder público dá um salvo conduto para as pessoas ocuparem os espaços públicos com arte, ou seja, dá um apoio geral. Você consegue apoios econômicos e você gera um programa para, sistematicamente, implantar obras em espaços públicos de forma temporária, que eu acho que é a maneira correta de fazer isso. As eras não precisam ser permanentes, porque senão se tornam um ônus. Ou seja, uma era não pode necessariamente ficar se imprimindo sobre todas as eras. Mas é importante que a gente tenha algo que represente o nosso tempo e que isso aconteça no espaço público, num fórum em que inclua o morador de rua, que inclua o motorista de táxi, inclua a pessoa que está no ônibus, inclua o executivo, inclua a professora, todo mundo que, de alguma forma, possa ter uma opinião sobre aquilo. Ou seja, você trazer a arte para dentro de uma discussão da coletividade. E eu acho que isso precisa, de fato, acontecer. E a nossa proposta foi fazer isso no Rio. A gente fez no Rio durante três edições. A gente fez no Rio e fizemos uma edição em BH. A ideia era poder espalhar isso como um vírus pelos diferentes lugares. Aí depois veio tudo o que a gente sabe politicamente do que aconteceu e a gente não mais fez. Mas foi um projeto muito lindo, que eu me orgulho bastante. E a gente trouxe artistas como Robert Morris, como Jaume Plensa, como Andy Goldsworthy, Brian Inu, Song Dong. fizemos o Tatsunishi, fizemos gente de primeira linha mundial. E a ideia, quer dizer, até a ideia para que isso pudesse chamar a atenção que precisava ser chamada, era necessário que a gente fizesse uma coisa que fosse disruptiva. Então, não adiantava chamar apenas os artistas locais brasileiros que estavam aqui já ocupando esse espaço. Nossa ideia era fazer isso como uma ideia de uma coisa externa que causasse um ruído para que a gente pudesse, de fato, discutir arte pública. Ou seja, se eu fizesse mais um painel dos gêmeos na cidade, seria mais um painel dos gêmeos. Eu fui fazer os gêmeos em Vancouver, porque aí ele foi ser disruptivo lá. Eu acho que parte da ideia do mundo da arte é essa troca de territórios. Então, a gente foi exportando ideias de um lado para o outro e trazendo outras ideias para cá. Eu acho que isso é uma plataforma muito saudável, cívica, de cidadania, de propostas criativas para a arte, de potencial simbólico que isso tudo traz. Eu sou muito orgulhoso desses projetos. E, se o Brasil voltar a existir, eu gostaria de voltar a fazê-los. Se voltar a fazê-los, me chama, que eu sou fã desse projeto. Mas o que eu acho legal do BH Asia, especificamente, é que isso que você falou, você levar os gêmeos para Vancouver, ele tem um impacto maior do que só mais um gêmeo, não que seria ruim, mas mais um gêmeo em São Paulo. E no BH Asia você trouxe artistas da Ásia para cá, o que não é muito comum. Totalmente comum. As pessoas têm essa visão ocidental da arte. Eu queria que você contasse até como é que foi o choque das pessoas em Belo Horizonte, uma cidade mais tradicional, digamos assim, você levar esses artistas para lá. Em Belo Horizonte a gente fez um negócio absolutamente uma porrada. Foi muito divertido, porque a gente subiu o Tatsunichi, a gente pegou e construiu uma chaminé em cima da rodoviária, a gente construiu em uma noite. A gente subiu uma chaminé, e no alto da chaminé a gente botou uma casa, e nessa casa saía fumaça no alto da casa. As pessoas andavam pela cidade, as imagens que a gente tem são muito engraçadas, as pessoas estão assim, olhando para o celular, e de repente elas olham para frente, e elas falam assim, não, não, eu não estou acreditando, não posso estar existindo. Porque era um lugar de alta circulação, rodoviária, onde estava todo mundo todos os dias, de repente não pode ter um pirulito de 50 metros. Uma casa em cima. E com uma casa em cima, pendurada. O que é isso? O que está acontecendo? Esse aspecto disruptivo é muito bom. Isso completamente deu certo na cidade. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo. E atenção, não precisava explicar. Essa é a parte da questão. Ou seja, a questão é causar o ruído. De repente você tinha uma lagoa no bairro da Santa Lúcia, lá em Belo Horizonte, e a gente construiu uma ilha no meio da lagoa. É um bairro periférico, não é? Não, então, é um bairro curioso. Metade do lado da lagoa é uma favelinha ali. E a outra metade é um dos lugares mais chiques de Belo Horizonte, em que as pessoas estacionam um carro na garagem e o carro é estacionado no seu apartamento, para você ter uma ideia. Esse conceito é bem brasileiro, assim. Lobismo brasileiro, assim, dos dois lados. E aí a gente plantou essa ilha, que criou uma ilha de um lugar onde não existia, e nessa ilha todas as plantas estavam pintadas de preto. E você podia sair de pedalinho para navegar por meio disso. Isso é um tipo de intervenção que essencialmente é disruptiva. Você precisa repensar tudo. Porque tinha uma ilha num lugar onde não tinha uma... Tem uma lagoa num lugar onde não tinha uma lagoa, tinha uma ilha num lugar onde não tinha uma ilha, e as plantas dessa ilha são todas pretas. E você navega de pedalinho para ver essas plantas. Esse tipo de questões são bem ricas, né? E que trazem o frescor que eu acho que a gente gostaria de trazer com arte pública, que é mais do que apenas uma imagem bidimensional, mas é uma situação. Eu, como curador, me preocupo muito nisso. Ou seja, eu acho que arte não é apenas imagens. Arte são situações, são circunstâncias que, de alguma forma, elas invocam nas pessoas elas estarem num lugar que elas nunca estiveram antes. Elas se derem conta de que aquela situação que elas estão enfrentando é algo que elas precisam aprender algo de novo para lidar com aquilo. Para isso serve arte, porque ela reposiciona as pessoas. Principalmente arte pública, né? A arte pública pega qualquer pessoa e põe essa pessoa a se questionar quem ela é diante daquilo que ela está vendo. Aquela cabeça dos homens plensas saindo da Baía de Guanabara no Rio fazia com que a pessoa olhasse para aquela paisagem, que é uma paisagem no cartão postal do Rio clássico, olhasse de uma forma completamente nova e se dissesse, meu Deus, ok, eu entendo a escala, o símbolo disso tudo de uma outra forma. Não importa que você entenda ou não entenda a intenção do artista. Isso não é o que está em jogo. O que está em jogo é a situação criada pela poética do artista diante do espaço público e é onde as pessoas carregam em si as suas cargas poéticas juntas. Tem uma... Nessa sua fala me lembrou muito tem uma frase do Werner Herzog, o diretor alemão, que ele fala que a arte não muda a vida de ninguém até o momento que ela muda. E eu acho que a arte pública tem muito disso. Você... Às vezes uma... Parece pequeno, né? Mas esse exemplo que você deu da Chaminé em BH é uma intervenção que você muda a lógica das cidades. As pessoas mudarem o... O eixo. O eixo, exatamente. É isso. Eu estava numa reunião agora de pouco e a gente estava falando justamente disso. Como as pessoas estão acostumadas. Hoje em dia ainda mais, né? Mas assim, usar... Você olha para o celular e você não olha para o lado. Você tem um... Você tem quase a morte da paisagem. Você não olha mais. Você está num cubículo dentro de um carro. Ou você está numa tela, né? O tal do Black Mirror que vivemos. E eu acho que a arte urbana tem esse potencial, né? E eu acho que você deve ter vários exemplos, assim, de coisas que você fez que mexeram com a cidade que transformam de uma maneira que pode ser simples para uma pessoa, mas às vezes é transformador realmente na vida de alguém, né? Eu acho que sim. E eu acho que tem uma outra coisa para complementar a tua frase. Que é o seguinte. Você sabe que uma obra de arte vai te transformar quando, anos depois, se você viu alguma coisa num certo dia e não gostou, ou você reagiu àquilo e tudo mais, e passaram-se anos, e você passou a gostar ou passou a entender aquilo, você entendeu que aquela semente que ela plantou lá atrás já estava mudando você. E é você... Na realidade, o teu processo de mudança não é imediato. O teu processo é uma mudança, é uma tomada de consciência. Às vezes, demoram anos para que a ficha de uma obra caia para uma pessoa. Está tudo bem. Porque é assim que a gente faz o mundo, né? Ela não é feita de injeções, não são vacinas automáticas. A gente precisa ir tomando essas coisas e elas irem construindo alguma mudança na tua maneira de raciocinar. Quando a gente fez, por exemplo, uma obra com o Avaf, aí no Rio, a gente fez uma pista de skate para as pessoas. Elas podiam utilizar aquela pista de skate, mas elas se deram conta, num certo momento, que elas estavam passando skate dentro de uma obra. Logo depois, elas começaram a entender que, na realidade, elas eram a obra. Sem elas, a obra não existia, né? A obra só existia com elas. Então, isso eu acho lindo. Ou seja, essa ideia de você intervir de tal forma que, num certo momento, você descobre que você está sendo a obra junto com ela. A obra que a gente fez com o Robert Morris no Rio também foi assim. Era um labirinto de vidro. Ele só fazia sentido quando você via gente dentro de um labirinto de vidro perdida. E aí aquilo era a obra, o acontecimento das pessoas perdidas vindo de um labirinto de vidro, onde elas viam as imagens, mas elas perdiam a noção de onde elas estavam dentro do espaço. Essas coisas são coisas que podem parecer simples, mas elas mudam a maneira que uma pessoa pensa no longo curso. Ou seja, a pessoa não precisa virar artista para isso. Na hora que ela for pensar o espaço dela, na hora que ela for pensar a estratégia dela, todas essas coisas vão impactar na cabeça das pessoas. E uma cidade sem símbolos é uma cidade sem alma. Apesar de ter símbolos que a gente podia ficar sem eles. Mas nem toda alma é alma boa também. É, pois é. Marcelo, deixa eu te perguntar de outra coisa também, que é, enfim, o Weiwei é um cara que ficou, o nome dele, para mim, está muito marcado com você aqui no Brasil. Como que se deu essa aproximação com ele? Quantas exposições você já fez dele? Nossa, eu estou chegando, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sétimo. Sétimo. Sétimo, essa que está em Portugal agora. Mas é que, na realidade, uma são quatro, porque foram quatro itinerâncias da mesma. Sim, sim, sim. Da OCA, mais as suas subversões que a gente fez em Curitiba, Belo Horizonte e Rio. Então, mas, de fato, em termos conceituais, foi inoculação, raiz, e agora, rapture. Três exposições. Só complementando a minha pergunta, mas, eu me surpreendo para o bem, assim, quando eu vejo o sucesso de uma exposição do Wayway no Brasil. Enfim, um artista transgressor, o que você acha que se deve a essa popularidade dessas exposições no Brasil? Foi um momento político, também ajudou essa... Eu acho que não é... O sucesso também foi no Chile, foi na Argentina e tudo mais. Eu acho que o Wayway é uma figura que traz para as pessoas uma envergadura sobre uma postura diante da opressão, diante da resistência na questão das liberdades civis. Ele é um símbolo, ele é um símbolo vivo, mesmo do nosso tempo. Ele é um cara que pegou uma bandeira e levou as suas últimas consequências pagando com o próprio... com o próprio corpo. E eu acho que, por outro lado, a outra razão é que a gente fez uma exposição muito ambiciosa. E acho que essa é uma outra razão. Ou seja, o Wayway tinha tido uma pequena exposição de fotografias no MIS alguns anos antes. Não tem, não tem nenhum impacto perto do que a gente fez. A questão não era ali. A questão é que a gente pegou o negócio e potencializou na escala que o Wayway pensa. tanto que virou a maior exposição. Eu fiz as duas maiores exposições que o Wayway já teve na vida. E aí é um pouco o meu papel de turbinar a coisa para que ela se transformasse nesse território interessante da ficção de um artista diante de um novo cenário e desafiado por esse cenário encontrar elementos de linguagem que permitam ele a produzir algo extraordinariamente novo daquilo que ele faz da poética dele. Então, isso é uma coisa que eu, como curador, me preocupo. Ou seja, eu estou conseguindo criar uma situação que permita que o artista produza algo de original ou a gente está apenas replicando uma fórmula que existe? É muito mais o meu papel tentar fazer o artista produzir algo profundamente novo. Mesmo que seja um artista da envergadura de um Wayway ou de um Anish Kapoor que eu trabalhei que fiz também seis exposições e tal que é a busca por isso. a gente tentar conseguir tirar o artista da sua zona de conforto. Nem sempre isso é possível. Em outros momentos e quando isso é possível a gente produz uma coisa que eu acho que é legal. futuro próximo. Bienal do Mercosul. O que você tem a me dizer? Então, vamos lá. Bienal do Mercosul eu estruturei um tema que tem muito respeito ao lugar que a gente está na vida agora que é a equação de três palavras que é trauma, sonho e fuga. Ou seja, nós todos passamos esses últimos um ano e meio impactados por alguma dessas coisas. Nós nunca vivemos um trauma coletivo na nossa geração do tamanho do que a gente viveu. A gente como sociedade eu acho que a gente nunca sonhou tanto porque exatamente a coisa da repetição faz com que você ative o teu subconsciente de forma muito latente. Então, os sonhos estão saindo pelas orelhas. E a fuga que é todas as formas de escape que a gente passou a utilizar para poder lidar com essa realidade. e essa sequência de ideias é o que eu estou tentando invocar nas pessoas, nos artistas, para produzirem obras para a Bienal. Uma das plataformas que eu fiz questão de fazer na Bienal do Mercosul foi abrir uma chamada aberta, permitir que artistas que eu não conheço, que eu não vou ter acesso ao material, pudessem propor ideias que vão ser analisadas anonimamente, ou seja, eu não vou saber quem é que mandou aquela ideia, o documento não tem o nome. É As Cegas, né? As Cegas. E aí, esse artista vai ser bem dado com uma ajuda financeira para ele, com ajuda material para fazer a obra, mentoria e recursos técnicos, estúdios, impressoras 3D, materiais, novos materiais, etc. para poder realizar as obras. Ou seja, a gente fez um convênio com a PUC do Rio Grande do Sul, com o Tecnopuc e o Tecna, que é um centro audiovisual de primeira linha do Rio Grande do Sul, primeira linha mesmo, estúdios padrão internacional total que permitem as pessoas a produzirem obras nesse contexto. Podem ser obras audiovisuais, obras de novas tecnologias, novos materiais. A ideia é que as pessoas utilizem esse momento não para fazer uma pintura, porque você não precisa do apoio para fazer uma pintura, era para você fazer alguma coisa que seja de uma outra escala, algo que você não poderia fazer com seus próprios recursos técnicos ou econômicos. Então, isso vai estar em aberto para as pessoas e eu acho que essa chamada aberta está até o dia 20 de julho, a gente vai analisar a partir disso e as pessoas vão ter um ano para produzir a obra em condições realmente excepcionais. que quiseram todo artista pudesse ter acesso a esses meios de produção para produzir. Estamos falando de 50 impressoras de 3D, estamos falando de computadores de última geração, render farms, estúdios de som, estúdios de vídeo, estúdios de imagem em geral, tem inteligência artificial, robótica, o Diabo 4. Quer dizer, a ideia é poder fazer com que, de certa forma, as pessoas rendam artistas novos que não precisam necessariamente estar no mundo das galerias, que não precisam estar no mundo da arte, que podem apenas ser pessoas que têm ideias artísticas e vontade de realizar. Mesmo que elas não saibam como realizar essas ideias, elas vão ter os meios para fazer isso acontecer. Tomara que a gente consiga acertar alguma coisa disso, mas eu acho que foi muito importante ter esse frescor de habilitar a coisa. Isso é uma parte da Bienal, outra parte é curada. mas eu acho que ter esses artistas na Bienal vai dar ela um frescor excepcional. Vai ser a primeira curadoria sua em ambiente físico aberto de um ano e pouco? É, quer dizer, ele vai ser... Ela vai ser misto, vai ser híbrido, né? Não, ela é totalmente presencial, mas ela vai ser em museus e ao ar livre. Ou seja, a gente tem também dez comissões de obras públicas dentro da Bienal. Então, vão haver dez artistas que vão produzir obras num eixo que a gente criou que vai da usina do gasômetro em Porto Alegre até o mercado municipal que é o centro histórico de Porto Alegre e permitindo as pessoas a fazerem um eixo de visitação no espaço aberto. Então, vão ter obras aéreas, obras em prédios, fachadas, em penas, o que tiver. Marcelo, tem um outro aspecto do seu trabalho que acho que está na verdade na gênese da sua trajetória, se eu conheço bem, que é a tecnologia. Você está sempre, sempre que eu vou, eu sei que sempre que eu vou te mostrar alguma coisa, você conhece. Tipo, caramba. Inclusive, eu tenho umas coisas para te mostrar que espero que você não conheça. Depois eu te mostro. mas eu queria que você contasse um pouco disso também, como que a tecnologia pode auxiliar na arte em geral, porque existe, acho que existe essa ideia tradicionalista dessa arte, você falou do 0,01% que frequenta museus, mas eu queria que você contasse um pouco da sua visão da tecnologia no mundo das artes. Eu acho que a tecnologia e a arte sempre tiveram, assim como a arte e a ciência, sempre tiveram um namoro perene. É uma bobagem as pessoas acharem que não, entendeu? Da perspectiva, a criação de arquitetura com a arte, passando por mil caminhos, assim, esse é um flerte fabuloso. É uma história linda. Eu acho que, no momento atual, a questão toda é definir o que é tecnologia. E eu puxo a coisa um pouquinho para trás, eu puxo a questão para a ciência. Eu acho que a tecnologia é uma maneira de você implementar praticamente aquilo que é um conhecimento científico. E a arte e ciência são dois campos absolutamente correlados. Por outro lado, o que eu vejo é que nós, em 2021, passamos, cruzamos uma fronteira do que é o mundo, a vida tecnológica do que é a vida não tecnológica. E nós estamos, nós hoje passamos mais tempo dentro de artefatos tecnológicos, a nossa existência passa mais tempo dentro disso do que no mundo real. Então, eu acho que a grande tecnologia que a gente tem que abraçar nesse momento, por incrível que pareça, na minha opinião, é a biologia. É lá que está, é aí que está a fronteira, ou seja, que de certa forma é o que tira a gente das telas. Ou seja, a gente já está dentro da tela, o tempo todo, a gente está aqui, estamos dentro da tela, o tempo todo a gente está aprisionado dentro desse lugar. Então, como é que a gente vai fazer para que outras técnicas nos levem a um lugar de inspiração, um lugar que saia do nosso lugar comum? Quer dizer, durante muito tempo esse lugar era a tela, era aquilo que nos levava para dentro da tela. Agora que a gente mora dentro dela, é aquilo que nos leva para fora. E aí eu acho que a nossa ligação com a biologia é muito forte. A outra coisa que eu acho que tem que ficar como agenda fundamental para a gente é a gente entender o seguinte, nós somos seres muito previsíveis, nós os seres humanos, nossa emoção é muito previsível. Tanto é que o romance funciona, a novela funciona, o drama funciona, a música funciona, o hit, quem faz hit faz um hit atrás do outro, eles já sabem que nós somos previsíveis. Somos máquinas com código muito fácil. Por outro lado, nós estamos criando uma tecnologia muito poderosa que é a inteligência artificial que já já consegue simular o nosso sentimento e consegue produzir uma arte que provavelmente vai nos emocionar. É um roteiro produzido por inteligência artificial e muito breve pode ser um campeão de bilheteria e um sucesso de crítica e todas as coisas. Isso não é nada impossível. Então, ou a gente dá uma virada na nossa cabeça para fazer alguma coisa mais inteligente e interessante com a gente, com a nossa criatividade, ou a gente vai ficar profundamente obsoleto. A gente como agente criativo. Então, ou os agentes criativos embarcam numa aventura de conhecer a sua mente, expandir sua consciência, buscar novos territórios e uma originalidade radicalmente nova, ou a gente vai virar apenas consumidor de um código repetido. E atenção, para os poderes, a gente ser previsível é maravilhoso. Tudo que os grandes poderosos da China ou do Brasil ou de qualquer outro lugar querem é que nós sejamos umas miquinhos amestrados, que respondemos exatamente daquela forma. Ou seja, a criatividade nesse momento é um ato político. Ser criativo é um ato profundamente político. Que é um ato de você dizer eu não serei suscetível ou obediente a um código coletivo implantado por uma inteligência que não é humana. E, de certa forma, quer dizer, quase tudo aquilo que acontece nas redes sociais acontece a partir de um algoritmo que entende muito bem quem você é. Às vezes, esse algoritmo entende melhor quem você é do que você é capaz de falar sobre si mesmo. Ou seja, se você perguntar hoje pro Instagram e do Facebook aquilo que você realmente se interessa, ele vai te ser mais honesto do que você talvez seja capaz de fazer isso num exame vocacional. Porque ele já está observando você de uma forma que nem você tem tanta consciência. então, cara, a gente precisa quebrar isso e partir pra algum outro lugar mais poderoso porque senão a gente vai ficar bem obsoleto. O futuro tem que ser humano, menos máquina. O futuro tem... É, o futuro vai ser homem e máquina. Essa escolha a gente não tem. Mas o que não dá pra ser só máquina, essa é a questão. Não dá pra ser só algoritmo. Nada vai ser só máquina. Depende da gente que o futuro seja humano. Que o futuro será máquina, não há dúvida. Ou seja, a gente já não se livra mais das máquinas. Isso já foi. Essa linha está cruzada. A pergunta é se o futuro ainda poderá ser humano. E é louco pensar porque eu não estou falando de 2200 nem 2100. Estou falando de 2030. Estou falando de 2040, sabe? Estou falando de agora. Estou falando de daqui a cinco anos. Estou falando de coisas que já estão acontecendo na vida das pessoas. Essas coisas estão aqui na esquina. Marcelo, eu sei que você tem uma entrevista na sequência aí. Eu não vou tomar muito do seu tempo. Eu vou fazer uma última pergunta. Júlio, daí você pode desligar e a gente volta a se falar no privado. Mas eu citei aquela frase do Herzog lá e eu queria que você contasse alguma experiência que você teve de alguém que teve contato com algum trabalho que teve curadoria sua. Enfim, foi um trabalho que você realizou autoral ou autoral próprio seu ou de algum outro artista que você tenha trazido que afetou a vida de alguém e você soube disso, algum relato de alguém. Já que a gente está falando de humano, acho que esses relatos humanos acabam ajudando. você sabe que eu recebo muitos. Eu recebo cartas, eu recebo mensagens, recebo Instagram messages e coisas que dão muito feedback. É impressionante que às vezes eu observo que impacta a pessoa que eu nem imaginava que eu teria alcance a essas pessoas. E há uma gratidão muito grande nisso. Isso é algo que me deixou muito feliz. Através dos tempos, eu acho que já são 30 e poucos anos fazendo isso. mas se eu pude contribuir de alguma forma, eu contribuí para uma mudança na sensibilidade de muitas pessoas. E começa a nascer, começa a ver aparecendo por aí gerações de pessoas que foram criadas vendo essas sequências de exposições e museus que eu fiz e coisas e tudo mais e que reconhecem que ali tem um dedo comum. Eu já recebi bastante. Às vezes era para os artistas, às vezes é para mim, mas eu acho isso muito inspirador desse momento de você. Eu não estou me lembrando, me lembro agora de um nome das pessoas. São pessoas que eu, em geral, o feedback vem de pessoas que eu não conheço. Isso é interessante. Ou seja, são pessoas que me escrevem que são praticamente anônimos. E isso eu acho muito importante, porque se eu fosse fazer arte só para os meus amigos, eu fazia uma festa em casa e estava suficiente. Eu acho que ou a gente faz isso para a sociedade como um todo ou então a gente não está fazendo. Ou seja, agora é lindo ver... Gustavo Prado acabou de lembrar aí. Sabe quem me lembrou outro dia? Aquele ator, meu Deus, não é o... É o Celton Mello. O Celton Mello, que eu não conhecia, me escreveu outro dia para falar que o olhar dele foi fundado, foi formado nas sessões que ele via na magnetoscópia no Rio no início dos anos 90. E ele falou, cara, aquilo foi absolutamente fundamental para eu querer ser quem eu sou e tudo mais e fazer a coisa. E ele me escreveu isso. Eu não conheço ele. Ele me escreveu e depois eu me... Pô, é o Celton Mello. O Gustavo... E a fã se eu lá das antigas, não é a fã de agora. É, o Gustavo deve ter visto em 1990, 91, 30 anos atrás. E aí surgem essa geração de pessoas que primeiro se empoderou. Tem uma coisa que eu acho que signifiquei muito no Brasil que foi empoderar as pessoas a dizer eu não preciso ser pintor para ser artista. Sabe? Eu posso trabalhar com mil formas de arte. Posso fazer vídeo, posso fazer instalações, posso brincar com tecnologia, posso fazer coisas e tudo mais. E essas pessoas abraçaram isso. com a vontade, com o mesmo tesão que eu abraçava, porque eu também era um guri que estava ali tentando dizer, pô, tem outras maneiras de a gente expressar. A gente tem algo para dizer dentro da gente, só que não necessariamente eu comando o meu dedo para fazer aquilo. Posso fazer de outro jeito. E essa liberdade, eu acho que esse frescor, ele veio a calhar com uma geração inteira que veio em seguida. Quer dizer, essa onda veio seguindo. E essa turma hoje está com 30, 40 anos e está fazendo coisas muito legais por aí, pelo mundo. E eu sou muito feliz de dizer isso. Quando a gente começou na Magneto, eu era absolutamente um extraterrestre no Brasil. Em 1990, maio de 1990, quando tudo abriu, as coisas que eu falava pareciam que eu estava... Eu estava falando de um país que não tinha TV a cabo, que as únicas revistas que você podia comprar, você comprava com seis meses de velha na banca. A revista fotô. eram coisas assim, que não tinha referência nenhuma. E eu cheguei com um monte de referência e injetei isso no pessoal. E acho que isso ajudou a formar uma geração de pessoas sensíveis em diferentes lugares. E se a gente faz isso, cara, já valeu a pena viver, sabe? Marcelo, brigadão. Obrigado a vocês. Muito, muito obrigado. Só dar um recado para todo mundo que está vendo aqui. essa live fica aqui, salvo aqui no Instagram. Podem rever quantas vezes quiser. Mas eu vou subir também no Facebook. Pode ter usado contra mim a qualquer momento, é isso? A nós dois, na verdade. Mas eu vou subir no YouTube também, no Facebook. Depois eu passo para o Marcelo para ele subir nas redes dele. Depois eu faço um podcastzinho também com esse papo aqui, esse papo filosófico, mais do que artístico. Marcelo, valeu demais. Sorte aí na próxima entrevista e nas exposições. E nos vemos quando você estiver em São Paulo. Fica lá quando for. Abraço. Tchau, tchau.